Eu acho que o Darth Vader cada vez ele pousa num lugar, pelo que a gente reparou, né? É só ficar de olho na nave dele e tentar cair onde ele tá. Passa, Darth! Passa em mim, Darth! Vamos atrás dele, gente. Putz, eu fiz merda, né? Eu pulei, mano. Nossa, mas eu fiz muita merda. Se bem que deu certo. Ah, mas ele tá... Ah, já é a segunda vez que ele pousa aqui. Eu acho que ele sempre pousa aqui, hein? Eu acho que ele sempre pousa aqui, hein? Já é a segunda vez que eu vejo ele pousando aqui. Olha a navona dele ali. Da hora. Vamos ver se é forte mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. É só que eu preciso de uma arma. Cara, que da hora a navona ali. Pô, isso é muito legal. Cadê? Calma aí. Olha ele ali! Vem! Cara, ele mandou teleporte aqui. Caraca, o Bicara que eu jogo! O bagulho na minha boca! Olha o jogo que você sabe aí. Vamos ver se é forte. Ah, ele me chupou! Que isso? Tarato! Pô, da hora. Ah, ele é fraquinho, gente. Aqui, ó. Como joga o negócio? Ahá! Isso é muito legal, cara. Mano, se você mira e aperta de atirar, ele joga o bagulho. Que da hora. Olha, tem mais Stormtrooper aqui? Vai arrebentar? Não. Calma, quero ver o dano que dá na construção. Ó, o Darth Vader é fraquinho, hein? Ah, não quebra a construção não, ó. Ah, mas quebra. Opa, e aí, Rafa? Sete meses, mano. Brigadão pelo resub, Rafa. Como é que vai? Dá pra dar um... Cara, gente, é igualzinho o Sabre, normal. A diferença é que dá pra jogar ele. Eu não sei quanto de dano que dá, né? Hehe. Jurava que o Darth Vader ia ser mais forte, hein? É que o nosso time é muito bom. Né? Só tem pro player no time. Por isso. Bem que eu achei que ia cair muita gente aqui também. Agora eu quero achar alguém pra jogar. Gente, eu vou tentar achar alguém pra jogar. Deu 60 de dano. Ah, eu queria matar com o Sabre, não consegui. Mas deu 60 de dano. Eu ia falar que a hora que eu achasse alguém e acertasse o Sabre, eu ia dar pra alguém do time testar. Agora eu vou testar de novo. Já até esqueci do desafio da Renata de pescar, já. Calma aí, deixa eu tentar dar dano em alguém com isso. Cadê? Toma! 60 de... Caramba! Eu quebrei a pedra. Ah, muito bom. Já gostei do Sabre, já, velho. Ele é... Não gostei do Sabre, não. Ah, mano. O foda de jogar com esses negócios é que eu vou ficar tentando fazer isso pra sempre. Toda hora eu vou ficar tentando fazer isso. Caraca, eu fiquei com um de vida. Toma! Toma! O Sabre dá uma seguidinha, hein? Cês viram? Caraca, eu explodi o posto. Não deu seguida, não. Tô maluco. Nossa, eu tô miadão, velho. Volta! Ah! Foi legal. Deu pra dar uma brincada com o Sabre. Ah, esse negócio de ficar jogando o Sabre é viciante, mano. E ele demora pra voltar. Ah, da hora, da hora. Gostei. Então é só cair onde a nave tá. Que cê pega o Sabre do Dart. Queria que tivesse mais, mano. Queria que tivesse mais. Depois eu vou testar mais, né? Em outro momento. Porque tem uma Ark, mano. Certo.